Bom, prazer estar aqui em Caçador, foi um evento muito legal, porque quando eu faço as minhas apresentações eu sempre procuro fazer uma conexão da força mental do atleta e trazendo as pessoas para dentro desse ambiente em termos de fortaleza mental, modelo mental e conectando isso ao seu empreendimento. Então se você é dono de negócio, você faz uma conexão com o negócio, se você é um profissional buscando um aperfeiçoamento da sua carreira, uma conexão com o lado profissional e as histórias olímpicas elas surgem para contextualizar tudo isso. Então eu falo muito do sonho, da busca, onde a gente quer chegar, falo dos resultados e quando você busca resultado dentro do esporte ou dentro da empresa ou seja num desenvolvimento profissional tem quatro pilares que eu gosto de abordar, que é o pensamento lá na frente, um trabalho com excelência fazer as coisas bem feitas com capricho, consistência, começo, meio e fim e execução, execução no dia de hoje e execução imediata. E a hora que eu coloco tudo isso junto ali com as histórias olímpicas para deixar as histórias mais ricas ali, fica muito legal essa conexão. Então é uma forma de passar uma mensagem e um modelo mental de um atleta para qualquer negócio, para qualquer empreendimento. medalhista olímpico, quatro medalhas, formado também em economia. Como que você se sente trazendo a sua experiência acadêmica para o universo acadêmico aqui em uma cidade em Santa Catarina? Muito legal a gente estar dentro do universo acadêmico, numa instituição educacional, falando com empreendedores, falando com comerciantes, falando com a população, porque os eventos que o SEBRAE e que as associações comerciais trazem, a família também está inserida. Então a educação está no meu DNA, tanto na minha formação, sou formado em economia, como o trabalho dentro do meu negócio hoje, eu trabalho com educação por meio da natação. Então para todo lado que eu olho tem a educação, tem essa forma de comunicar e fazer a relação do esporte com a educação, com o trabalho e eu fico muito feliz de me conectar com as pessoas dessa forma. Obrigado. Obrigado.